A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 45 a 51. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, Tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou, Em verdade vos digo, Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Nós celebramos os apóstolos escolhidos por Jesus com muita solenidade. Cada uma das festas dos apóstolos é comemorada com importância justamente porque eles foram feitos com o que? Colunas da construção da vida da igreja, foram pessoas escolhidas a dedo pelo Senhor com muita fidelidade, com muita firmeza. Hoje celebramos Natanael ou Bartolomeu, são esses dois nomes da mesma pessoa. Esse homem que aparece muito desconfiado, reticente diante de Jesus e no entanto, quando o Senhor diz, eu já o conhecia. Que bom! Deus dizia assim, eu já conhecia você. E Ele diz isso a cada um de nós. Eu sei quem você é, sei das suas desconfianças, sei dos seus medos, sei das suas dificuldades, sei das suas lutas. Deus diz, eu conheço você e quero bem a você. Se cada um de nós for capaz de ouvir essa palavra do Evangelho, com toda certeza, nós também vamos nos entregar com toda liberdade e proclamar a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós experimente de novo hoje essa certeza. Deus me vê, Deus me conhece, Deus sabe o bem que eu faço, Deus sabe quais são as minhas falhas, Deus quer que eu enxergue esse céu e a terra abertos, subindo os anjos e descendo sobre o Filho do Homem. É a palavra de vida eterna.